Boa noite, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos a mais uma live aqui com o pessoal ao vivo, gente. Estamos começando atrasado, porque eu demorei para montar aqui o estúdio, falando em outro formato, mas vamos lá diretamente com o tema dessa noite, que é o salpamento, e assim que eu terminar a explicação aqui do salpamento, que é um produto que vem no kit da Manal, tá? Então vamos lá, o que é o salpamento, gente? O salpamento, então, que eu recebi tem mais de uma semana já que eu estou usando ele, tá? Que é um produto que a Manal, você tem a opção de usar o salpamento no tratamento de calvície da Manal, para quem me perguntava aí sobre o tratamento de calvície, como é que está e tal, tem muita gente que está usando, tem muita gente que está vendo esses vídeos no meu canal, por isso que eu achei interessante eu testar esse produto aqui, porque quando você faz o tratamento de calvície da Manal, você tem três opções, você tem o finasterida, você tem o dutasterida e você tem o salpamento. Esses três são bloqueadores de DHT, tá? No corpo da gente, do homem. Então, gente, esse tratamento aqui é só para homem, tá? Mulheres, quando tem calvície, não é ligada à androgênia, ao hormônio, ok? É ligada a outra coisa. Então, eles são bloqueadores de DHT, que é um derivado da testosterona, do hormônio masculino, ok? Então, quem tem problema de disfunção hormonal, normalmente não toma isso. Eu faço já reposição hormonal. Então, eu não tomava nem finasterida, nem dutasterida, nem salpalmeto. Aí, como eu faço reposição hormonal, eu tenho o hormônio no nível normal já. Daí eu falei, vou testar o salpalmeto. Eu já tinha testado o finasterida e os efeitos colaterais eu não tinha gostado. O dutasterida, ele é mais forte do que o finasterida e ele traz mais efeitos para o crescimento capilar. Mas ele também tem efeitos colaterais. O salpalmeto, ele é natural. Ele é natural e tem menos, muito menos efeitos colaterais, no caso. Então, vamos ver aqui qual é a diferença do salpalmeto. Daí eu comecei a testar e digo, Não estou tendo efeito colateral, posso compartilhar a experiência, pelo menos em relação aos efeitos colaterais. Não posso ver ainda os efeitos no crescimento capilar. Espero eu que eles venham também, tá? Então, vim aqui só explicar o que é o salpalmeto, gente. Não vou trazer ainda efeito no cabelo, não tem tempo ainda. Precisa de meses para a gente poder ver o efeito aqui, tá? Por quê? Primeira coisa, o salpalmeto, então, vamos passar aqui de slide. É uma planta, a diferença do tasterida e do finasterida, que são substâncias, O salpalmeto é uma palmeira não, tá? Então, isso aqui são palmeiras que não crescem. Elas ficam no nível do solo. Então, enquanto uma palmeira vai crescer mais, né? Ela fica lá no nível do solo. E ela cresce na América do Norte, tá, gente? Não tem no Brasil, não. Então, o nome científico delas é Serenoa happens. E ela também, ela tem propriedades, ela tem uns frutos pequenos, que parecem umas amoras, pretos, azulados, que tem propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e anti-androgênicas. E são essas propriedades anti-androgênicas que vão ajudar, então, para a calvície, tá? Então, ele é utilizado para outras coisas aí de calvície, para problema de libido, e, por isso, a gente tem um problema de... Ah, esqueci o nome agora aqui. De hiperplasia benigna da próstata, quando a próstata cresce, tá? Também de disfunção erétil, de acalação para a cósse, mas também tem já muita gente que usa para problema de calvície, ok? E, então, se tira o extrato do fruto que é usado. Não é... Aqui eu tô mostrando a planta, mas não é a folha, não. É o extrato do fruto que é utilizado para o problema de calvície, ok? Então, deixa eu mudar aqui o slide, não me lembro que eu botei no próximo. Então, quando você começa a usar o salto-almento, você pode ter um efeito, não dá para ver muito, aqui no dia 1, tá? Dependendo da calvície, 3 meses depois você já consegue ver um resultado, ok? Aqui tem um outro slide, que é, quando você tem uma calvície maior, você pode levar de 5 a 6 meses para poder ter um resultado visível mesmo, tá? Tudo isso vai depender do grau de calvície que você tem também, de como você tá tomando, evoluindo. Quando você faz o tratamento da mama, você não toma só o salto-almento, tá, gente? Você toma... Você faz um tratamento completo. O salto-almento eu não tava usando. Eu já faço o tratamento da mama já faz, acho que quase um ano, tá? E que eu divulgo aqui no canal. Então, quando você recebe, você recebe o salto-almento, ou o finasterida ou o dutasterida. Então, eu escolhi esse por ser natural e não ter efeitos colaterais. Efeito colaterais, inclusive. Você recebe o shampoo também. O shampoo de salto-almento, que também tá na fórmula do shampoo, tá? De café verde mais mentol. O minoxidil em spray eu uso. Também tem a opção de minoxidil em comprimido. Mas aí, em spray não tem efeito colateral em comprimido. Pode ter alguns efeitos colaterais. E a biotina de uso oral, que é esse aqui também, uma vez que não tem efeitos colaterais. Como eu encomendei o salto-almento separadamente, veio o cardzinho do salto-almento separado, tá? Na caixinha da mão. Então, aqui ele vem explicando como usar. Diferentemente do finasterida e do tasterida, normalmente você vai... Aqui ele explica aqui as mudanças. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. As mudanças ocorrem progressivamente. Que você vai usar duas vezes ao dia. Então, é de 160mg. A dosagem que você deve tomar é de 320mg por dia. Então, você vai tomar duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Geralmente, depois da refeição. Então, você toma o salto-almento. Então, no cardzinho da mano, vem explicando tudo. Ok? E daí, ele bloqueia... Aqui vem mostrando que ele bloqueia o hormônio DHT. Isso aí combate, então, o afinamento dos cabelos. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Vamos botar com o slide aqui. Então, quando você começa a tomar... Aqui não tá aparecendo o outro slide. Quando você começa a tomar, você tá lá com sua calvície nos dois primeiros meses. Quando você faz o tratamento da mano, né? Você não vai ver um resultado, não. Pode ser até que nas duas primeiras semanas caia um pouco o cabelo. Já falei isso em outros vídeos. Se você quiser, dá uma adiante nos vídeos da mano que eu fiz no canal. Explicando como fazer todo o tratamento. Daí, em três e seis meses, você já começa a ver o resultado. E depois que passar seis meses, aí que sim, você começa a preencher seu cabelo e tal. Você já não tem mais as falhas. Eu já não tenho falhas visíveis, assim. Então, eu quero só que o cabelo... Cheio. É cabelo. E aí, principalmente, quando a gente pensa, ah, passou seis meses, posso parar? Não. Se você parar, pode ser que você volte a ter o cabelo que cai e você volte a ter as falhas. Então, você tem que continuar pra continuar a ter o cabelo, entendeu? Daí, o que acontece, é que não dá pra ver novamente o eslágeno inteiro. É que o salvamento é uma substância que já foi mais testada pra hiperplasia benignida da próstata. Já é mais utilizada pra esse fim. Mas, pra calvície, ainda não teve tanto estudo clínico. Então, por enquanto, nos estudos que foram feitos, e também até como o pessoal da mano, que tá observando os próprios pacientes, né, por enquanto, se tem que 60% das pessoas que estão usando pra calvície, 60% dessas pessoas, ele tá sendo efetivo, tá? Então, eu, como o finasterida me trouxe, e o tasterida, eu nunca testei, não, mas o tasterida me trouxe efeitos colaterais que eu não gostei, eu vou testar isso aqui por ser natural. Então, o que acontece? Não vai trazer efeito colateral, mas pode também que não faça efeito, tá? Então, é até estar. Até estar. Então, eu acho melhor tomar esse e ter algum efeito, mesmo que seja menor, mas pelo menos não tem nada que vai ser desagradável, do que usar alguma coisa que vai ter efeito no cabelo, mas vai me causar um efeito desagradável. Então, os efeitos colaterais, pode ser que tenha alguma coisa, vão ser bem reduzidos. Eu não senti nada. Porque com o finasterida, quando eu tomei, na primeira semana, eu já tinha efeitos colaterais. Então, eu vou passar aqui o slide onde a gente fala dos efeitos colaterais. Vou puxar um pouquinho mais pra cá, pra ficar dentro da... Ui! Não, ainda não. Ah, não consigo. Mas, então, o modo de uso, como eu falei, é duas capas, só o dia depois das refeições. E daí, os efeitos colaterais que você teria são... Pode ter náusea, eu não senti nada disso. Com o finasterida também não teria sentido náusea, não. Mas, de tudo isso é um acais, com o finasterida também não tive. Dua abdominal, não lembro de ter tido isso com o finasterida também, não. Prisão de vento e diarreia também não lembro de ter tido isso com o finasterida. Mas, não tive com o salto-almeto também, nada disso. Em casos mais raros, ao meio da pessoa arterial, diminuição de desejo sexual. Isso eu tive com o finasterida. Com o salto-almeto, eu acho estranho você ter isso, porque ele é utilizado pra problemas de libido e de disfunção herédia e tal. Então, geralmente, isso não vai ocorrer. Pelo contrário, quem tem problema de libido, se tomar o finasterida, vai ficar comendo libido ainda. Mas, se tomar o salto-almeto, pode ser que você aumente a minha libido. Foi o que eu senti, inclusive. Eu parei de tomar o... Eu tava tomando o tratamento de disfunção herédia da Mando, porque eu recebi e tal, né? Pra poder testar. E daí, esbama, mas aí eu falei, vou parar, porque ele tava com muito libido, não tinha onde enfiar essa libido. Daí eu parei. E daí eu comecei a tomar o salto-almeto, uma semana depois, e a libido explodiu. Aí eu fiquei assim. Daí que eu fui ler agora, pra fazer a live, que ele também é utilizado pra disfunção herédia, já foi uma ejaculação fregócia e falta de libido. Então, pode ser aquele caos de diminuição de desejo sexual? Sinceramente, não foi o que ocorreu. Nem um pouco. Não sei se aumentou minha libido, mas, pelo menos, minha ereção, ela melhorou muito. Então, assim, eu não acho que vai ocorrer esse evento colateral. Pelo contrário, né? Impotência e problema de ereção, não acredito que vai ocorrer. Pelo contrário, isso vai melhorar. Pra quem tem e não quis sumar a fina-se de vida por medo de piorar o problema de disfunção herédia e impotência, o salto-almeto pode ser uma boa alternativa, que vai matar dois coelhos e uma cajada só. Você vai melhorar a sua calvície e vai também se ver livre do problema de impotência, tá? Releção urinária e dor de cabeça. Eu não tive nenhum dos dois. Na verdade, eu não tive efeito colateral nenhum. Eu só tive, se for um efeito colateral, eu tive uma ereção muito boa esses últimos dez dias. Uma duas semanas, quase. Então, fica aí a dica pra quem quer fazer o tratamento de calvície, mas não quer usar o fina-se de vida por causa dos efeitos colaterais que o fina-se de vida causa. Esses efeitos colaterais, o fina-se de vida causa. Em uma semana, eu senti principalmente esses daqui que são ligados a libido, desejo sexual. Até meu amor mudou tomando o fina-se de vida. Com o dota-se de vida, eu não sei. Mas eu sei que ele também tem efeitos. Mas ele tem, pelo menos, uma ação melhor no crescimento capilar. Ele é mais potente no efeito do crescimento capilar. Então, ele é melhor do que o fina-se de vida. E na mão, você tem essa opção. Quem não tem problema com isso aí, toma o fina-se de vida. Toma o dota-se de vida. Mas quem tem problema com hormonal, com ereção e tal, não toma. Teste o seu palmeiro. Se não funcionar, aí testa tomar o fina-se de vida também. Você tem como trocar o plano. E fica aí a dica pra quem quer fazer um tratamento capilar que funciona de qualidade, com produtos de qualidade que você recebe em casa. Você faz a assinatura a cada três meses e renova. A Mano é uma opção. Vou deixar o link pra você poder fazer o seu pedido. O link é pensandohojo.com.br barra Mano, tá? E você pode estar fazendo o seu pedido. E quando você for fazer o pedido, barra Mano, quando você for fazer o pedido, você coloca o cupom Pensando Hoje, tá? Que é o nome do canal. Assim, no primeiro pedido, você recebe 50% de desconto, gente. No primeiro pedido, tá? Ok? Então não esquece de, na hora de você fazer o pagamento, no carrinho, você incluir Pensando Hoje. Normalmente, se você usar esse link, o cupom Pensando Hoje já vai vir incluso. E você recebe 50% de desconto no tratamento. Tanto o tratamento de cabelo, quanto o tratamento de disfunção herédica, que você também vai achar no site. Quanto o tratamento de sono e o tratamento... São esses três. Eu não sei se tem outra coisa agora não, mas são esses três, por enquanto. Ok, pessoal, então encerramos aqui. Será que alguém tem pergunta? E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Se você achou interessante o que eu falei do salvamento, quer saber mais, deixa aí sua pergunta também. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos e dar uma olhadinha na frente de vídeos da Mano também, tá? Não deixe de ver todas as próximas lives que eu tenho no Instagram, às 8 horas da noite, ao vivo. Se você pode fazer uma pergunta comigo aqui, entrar ao vivo. E se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!